Já sei, eu tô falando de você descobrir um jeito seu de saber do que você gosta. Não é que eu seja uma mentirosa compulsiva. Então, o nome do filme é Eu Não Faço a Menor Ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Ele realmente surgiu em um dia que eu tava tão perdido com tantas dúvidas do que eu queria fazer que eu realmente me olhei no espelho e falei, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Eu tinha lançado meu primeiro filme, que foi filmado com os meus amigos, um filme independente, que custou 7 mil reais, dinheiro de uma rifa de um uísque, que a gente rifou. Era o Apenas o Fim, é o nome do filme, ele ganhou o Festival do Rio, acabou tendo uma repercussão enorme. E depois, eu fiquei muito tempo esperando o modo tradicional de se fazer um filme, esperando o dinheiro sair, falando com produtoras grandes. Mas eu tinha 20 anos quando eu lancei Apenas o Fim. Um cara com 20 anos não pode ter certeza de nada, né? Eu não sabia se eu queria fazer comédia, se eu queria fazer drama, se eu queria fazer umas coisas estranhas, se eu queria desistir de tudo e fazer nutrição. Então, eu tava ali perdido. Aí eu falei, quer saber, já tinham passado 3 anos que eu tinha feito outro filme. Eu não vou esperar mais. Eu vou fazer o que eu tô sentindo, reunir meus amigos de novo. Novamente, num filme independente, liguei pra quem eu queria no elenco. Liguei pra o filme, mais uma vez, uma equipe de universitários. Era o primeiro filme da diretora de fotografia, diretor de arte. E, mais uma vez, deu certo. A gente tá entrando em cartaz agora, no dia 20 de dezembro. E o filme estreou no Festival de Gramado, passou no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. É estrelado pela Clarice Falcão. Tem também o namorado dela, parceiro de Porta dos Fundos, Gregório do Viver. Participações de Leandro Hassum, Alexandre Nero, Daniel Filho, Nelson Freitas. E é isso, espero que as pessoas gostem. Eu sou bom nisso, sabe? E é tão raro alguma coisa em que eu seja realmente talentosa. Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu corro Eu corro demais Só pra te ver, meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra te ver, meu bem É que eu quero Socorro Eu vou te ver, meu bem Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver